Então, saudações a vocês aí, pessoal da zootecnia, alunos de graduação, alunos aí do curso inicial, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com o professor Adriano Geraldo, é nosso professor das disciplinas de agricultura, bioclimatologia e também é responsável pelas atividades complementares. Então, seja bem-vindo, Adriano, ao nosso canal aqui da zootecnia, tá? Hoje nós vamos bater um papo a respeito das atividades complementares, o que é um assunto de extrema importância aí para todos os graduandos em zootecnia e é um dos assuntos que onde mais se tem dúvida, não é isso, Adriano? Isso mesmo, professor Luiz, agradeço pelo convite para estar explanando isso para os alunos e é uma atividade essencial para que o aluno forme, né? E ele precisa de cumprir isso até o final do curso. E você, o aluno vai ter, no caso, quatro anos e meio para cumprir essas atividades, por isso que sempre nós orientamos que para participar das atividades que tem no campus, o estágio orientado, o estágio não obrigatório, programas de licitação científica, de extensão, grupos de estudo, tudo isso pontua, como eu vou explicar para vocês mais adiante. Ótimo, obrigado, professor. Se quiser, então, pode compartilhar a tela aí para dar uma explanação aí geral, né? Sobre o que seria, então, essas atividades complementares. Eu acho interessante compartilhar isso aqui, vamos explicar um pouquinho, né? A comissão hoje é composta por mim e a professora Patrícia, que analisamos essas atividades complementares. O objetivo dessas atividades complementares é contribuir com a formação dos alunos, com a formação profissional, para que o aluno entre na instituição e não fique somente nas aulas teóricas e aulas práticas, mas que participe de toda a vida acadêmica, né? Dentro e fora da instituição. Isso, para a formação profissional, ela é muito importante, né? Para esses alunos. E essas atividades, o aluno tem que cumprir, no caso, a gente fala de 120 horas, mas no caso, seria ideal até chamar de pontos, porque as horas das atividades têm o peso numa planilha de Excel que nós utilizamos para que eles possam analisar e ver, né? E para somar essa pontuação no final. E tem que ter, no mínimo, três categorias. O que são três categorias? Vamos supor que o aluno gosta muito de fazer curso, minicurso. Ele não pode fazer as 120 horas só em minicurso e minicurso, ou então só assistindo palestras. Ele tem que fazer ou uma iniciação científica, mais uma atividade de extensão, ou estágio não obrigatório, ou então mais disciplinas optativas que ele pode fazer ao longo do curso. São três categorias distintas para que ele diversifique a sua formação. Ok. E outro ponto aqui que nós falamos, no caso, não só absoluto. Vai ter um peso, como eu vou mostrar na tabela Excel mais à frente. E aqui, o que pontua? É interessante o aluno saber o que pontua, principalmente quem está no início do curso, para já irem atentando a isso e para fazer as atividades nas mais diversas áreas. E já vão salvando essa planilha de Excel. E à medida que for fazendo essas atividades, lembre-se de pegar o certificado, né? De onde fez esse curso, onde fez essa palestra, onde fez esse estágio, para ir guardando para depois comprovar no final do curso. Então, Adriano, se me permite, eu queria só enfatizar o que você comentou, que eu percebo que muitos estudantes do primeiro período ficam realmente perdidos. E essa orientação inicial sobre o que realmente pontua, as áreas que pontua, é essencial para esses alunos que estão iniciando, justamente por uma maior orientação. Porque a gente percebe, e você pode confirmar comigo, que muita gente chega lá no final do curso e acaba falando, ah, mas eu não sabia que era assim. Então, não tem justificativa, né, professor? Não tem. É por isso que nós falamos isso, né, professor Luiz? Sempre nós comentamos em sala de aula com os alunos no primeiro ano, quais são as atividades que pontuam, para eles já irem fazendo essas atividades, já criarem e salvar essa planilha de Excel, para já ir lançando para ver quantos pontos já estão fazendo, né? E até o final do curso. Porque a planilha é uma planilha travada, e a partir do momento que você fez 40 pontos naquela atividade, você pode jogar mais horas de atividade que você fez naquele nível, naquela categoria, que ela não vai passar de 40, né? Ou o número que está limitado ali dentro de cada um deles ali. E é interessante nós falarmos um pouquinho, são atividades ligadas à pesquisa, uma bolsa de iniciação científica, né? Um aluno que participou de um programa de iniciação científica, você lança o número de horas ali, ele é computado, se publicou um artigo durante a graduação também, ele é computado, um resumo expandido, que os bolsistas são obrigados a apresentar tanto no SIC quanto na feira de inovação do IFMG como um todo, também pontua. Também nós temos atividades ligadas ao ensino, por exemplo, os projetos, no caso aí, também são monitorias, que o aluno participa, também é pontuado, visitas técnicas, as tutorias, disciplinas optativas, que estão tudo dentro da atividade ligada ao ensino, né? As disciplinas optativas, além do que é exigido pelo curso, é isso? Isso, isso mesmo. As disciplinas optativas, é bom lembrar, porque no curso de zootecnia, ou qualquer outro curso da instituição, tem um número mínimo de horas de optativas que o aluno deve cumprir. O excedente que você fizer, além disso, você apontua para atingir esses 120 pontos aqui. Também nós temos atividades ligadas a eventos, como organização de eventos, participação em seminários, palestras e também outras atividades. Também temos atividades ligadas à extensão, no caso, alunos bolsistas de extensão, de um programa de extensão, ou um projeto de extensão, né? Que tem um período de duração menor. E tudo isso é pontuado. É interessante também nós lembrarmos que a representação de alunos em colegiados, aluno que participa como representante de colegiados, assembleia departamental, diretor acadêmico, coordenação de grupo de estudo, também pontua. Aqui eu abro aspas para explicar para vocês, principalmente grupos de estudo, ou representação acadêmica, ou diretores acadêmicos, que o aluno deve participar no mínimo oito meses no ano. E só pontua uma vez isso daqui, por ano. Você pode participar, vamos supor que tem um aluno muito proativo, pode participar do diretor acadêmico, coordenação de grupo de estudo e assembleia departamental. São três atividades dentro do ano de 2020, vamos supor, de janeiro até dezembro. Ele não vai pontuar nas três, ele vai pontuar em uma. A gente limitou por ano, uma atividade por ano, no mínimo oito meses. É justamente para que, de repente, professor, alguns alunos não dediquem demais e outros alunos não dediquem de menos, justamente para distribuir essa oportunidade entre os alunos, né? Também, né? E isso é importante, que os alunos sejam proativos, isso é muito valorizado no mercado de trabalho. Na hora que olha um currículo de um aluno que participou de várias atividades e foi um aluno proativo, isso aí é um ponto positivo no currículo desse aluno, né? E também nós temos atividades ligadas à experiência profissional, como o estágio extracurricular. O estágio extracurricular, que é fora do obrigatório, né? Eles são computados também para fins de pontuação. Também nós temos atividades de apoio ao curso, né? São várias atividades aí que podem ser enquadradas aí. No caso, apoio ao curso, como se diz, ajudar a coordenação do curso em alguma outra atividade, quando abre um edital, uma organização de eventos, no caso, a semana de zootecnia, que sempre é realizada no mês de maio, e outras atividades, né? E aí eu aproveito para dar alguns exemplos dessa atividade de apoio ao curso, que a gente sempre recebe alunos de fora também, alunos de outras instituições, e a gente sempre convida os alunos da zootecnia para a gente poder apresentar os setores, né? Eu acho que entra aí em atividades de apoio. Muito interessante essa categoria. Isso, quando tem feira, né? Na praça, para divulgação de curso também, né? Do curso de zootecnia, geralmente alguns alunos nossos se colocam como voluntário para ir explicar sobre o curso, falar um pouco o que é a zootecnia, isso atrai mais alunos para a gente, né? A população conhece mais qual é o papel do zootecnista, isso é muito importante. E também nós temos outras atividades de interesse específico do curso, que pode surgir, né? À medida que vai avançando os anos aí. Hoje eu falei, citei algumas, mas pode surgir outras aí também, que podem ser pontuadas, se a gente deixar esse espaço dentro do formulário para preenchimento. Nós temos aqui agora, eu já vou passar para a planilha, mostrando para vocês o que pontua, né? Aqui eu chamo a atenção de vocês, na equivalência, né? Aqui na equivalência, vocês podem ver que PIBIC, como bolsista de PIBIC, né? De iniciação científica, um aluno que cumpriu 520 horas durante o período de graduação, como bolsista ou como voluntário, também conta, não sei se é só bolsista, né? Ele vai fazer 30 pontos. Dentro da categoria iniciação científica, o aluno pode fazer, no máximo, 40 pontos, né? Se publicou um artigo durante esse período, até ele sendo como um terceiro autor, ele pontua como 10 pontos. Aí já deu, né? Como a hora de ir como bolsista, e o artigo publicado aí, 10 pontos, já deu 40 pontos. Aí se publicou, né? Um congresso, né? Um cinco, dois resumos no congresso, né? Seja aqui do EFMG, seja um congresso fora, um congresso nacional, internacional, vale 5 pontos. Dois resumos vezes 5, valendo a 10 pontos, né? Isso aí tudo o Excel faz, o cálculo depois. E sempre você tem que apresentar os comprovantes de tudo isso. Por isso que eu estou falando para os alunos, oriento muito, juntar todas as comprovações, arrumar uma pastinha toda organizada, já vai colocando os seus certificados. Certificado, gente, é uma vida da gente. Nós como acadêmicos, né? Até nós como professores, é muito importante isso. Eu tenho percebido, professor, que nos últimos anos tem mudado muito a consciência nossa em relação ao certificado. Antigamente a gente deixava passar batido, né? Alguns certificados, e hoje todo mundo está percebendo o quanto que essa comprovação é importante. Então, pessoal, desde o primeiro período, se você fez uma atividade, anota essa atividade e depois corre atrás do certificado. Isso é importante demais para depois você comprovar o que você fez, tá? Isso, muito importante mesmo. E aqui nós não temos hoje PET, né? Mas nós temos monitoria e tutoria. Um aluno que fez 240 horas de monitoria voluntária ou remunerada e multiplica pelo fator 0,17, vai conseguir os 40 pontos da atividade. Isso aqui é uma categoria. Iniciação científica é uma categoria, monitoria é uma outra categoria, atividade de extensão outra e mais outros estágios extracurriculares. Aquilo que eu falei, tem que fazer a 120 pontos no mínimo em três categorias. Não pode ser tudo. Tanto que você vê que aqui tudo está limitado a 40 por categoria. Não é? Porque por mais que você fez muita coisa ali, por isso que é interessante vocês baixarem a planilha de Excel e lançando o que vocês fizeram, falam, opa, aqui nessa categoria eu já fiz 40, agora vou partir para outra. Olha aqui o que eu tenho, o que eu posso fazer, né? Para não deixar para a última hora. Já tivemos casos de alunos que não se atentaram para isso, por mais que nós passamos dentro de sala, por mais que nós explicamos isso dentro de sala de aula, sobre atividades complementares, não se atentaram, chegou no final, quase não formou. Não, não formou. Já teve aluno que não formou, né? Por conta de não cumprir a pontuação. E nós abrimos essa avaliação duas vezes ao ano. Tem aluno que fala, ó, professor, por que você não deixa aberto toda hora para a gente fazer? Não. A gente fez uma regra, a gente tem todo um regulamento, né? Das atividades complementares. É importante que você, aluno ou aluna, né? Aprendam a seguir as regras, porque na hora de fazer um concurso público, na hora de se candidatar a uma vaga de emprego, tudo a empresa vai colocar um período para você fazer essa submissão. E você vai se organizando. A gente não fala assim, ó, ah, vai receber as atividades complementares depois de amanhã. Não. A gente anuncia com o tempo de... Vocês vão saber. E sempre, mais ou menos, mês de abril, maio, no primeiro semestre, ou então, o semestre normal, né? Que agora a gente abriu por conta do período de pandemia. Lá para o mês de setembro, outubro, novembro, a gente abre de novo no segundo semestre. Vocês sabem que todo semestre vai ter um período para essa submissão. A gente divulga amplamente aí nos grupos de WhatsApp, por e-mail e também com cartazes na zootecnia, quando a gente está em aula presencial. Isso é importante para vocês saberem. Ok. Chamar atenção também, pessoal, que o nosso regulamento de atividades complementares, se eu não me engano, ele também, ele já tem muito tempo que ele foi feito, né? E ele é utilizado por outros cursos, né? Isso, isso mesmo. Vários cursos, alimentos, engenharia de alimentos e outros cursos, pegaram o nosso como modelo. Porque eu, o professor Pedro e... Quem mais? Eu acho que foi mais eu, o professor Pedro, né? Nós nos reunimos. E você também, né, Luiz? Você deu sugestões também. Eu dei sugestões, mas na época foi basicamente vocês dois, mas é claro que com a aprovação posterior de outros professores, né? Isso, para como a gente poderia contribuir com a formação de vocês, alunos. A gente preocupa muito com isso, porque... Fala mais, para que você colocar esse peso, né? O peso é para quê? Para vocês participarem de bastantes atividades. E um aluno proativo, um aluno que participa, ele aprende muito mais do que só dentro de sala de aula, né? E isso é importantíssimo para a formação da profissional de vocês. E esse é o objetivo da criação dessas atividades complementares. A importância dela é por isso, né? A gente quer isso. Eu sempre falo, Adriano, eu sempre falo com os estudantes que a formação deles vai muito além da sala de aula. A sala de aula, é claro que a gente desenvolve habilidades e competências, na maior parte das vezes teóricas, né? Mas, assim, é necessário que o aluno busque fora, que ele desenvolva habilidades, competências, virtudes, todas fora também, né? Que ele seja proativo, que ele tenha criatividade, que ele conheça o mercado. E eu acredito que, nesse sentido, as atividades complementares são fundamentais para apresentar para o estudante um mundo diferente da escola, o qual, muitas vezes, nós, professores, somos limitados em apresentar, infelizmente. Com certeza, né? Isso contribui muito. Só para vocês terem ideia aqui, o quanto é pontuado, né? Olha aqui, dentro da iniciação científica, você pode pontuar, tanto como horas de bolsista, né? Você vai lançar aqui na planilha de Excel, os artigos publicados, né? Revisão publicada em revista, um resumo expandido, um resumo expandido que você publica durante todo o curso de sua tecria, você ganha 10 pontos. Com isso daí, né? E aí nós podemos ver aqui também, apresentação de trabalho também, né? Em congresso, cada trabalho que você apresenta no congresso, você ganha 5 pontos. Dois trabalhos apresentados ao longo da vida acadêmica, 10 pontos aí para somar. E a gente pode ver na monitoria, atividade de extensão tem tanto como o bolsista, projeto Rondon, que agora na escola tem tempo que já não manda, né? Um projeto do Rondon, que é um edital aberto pelo governo federal, que os professores, junto com os alunos, enviam para fazer ações em comunidades carentes ao longo do Brasil todo, né? Nesse sentido, hoje em dia se fala muito sobre a residência em extensão. Nós ainda não temos caso aqui no IEFAMUI, é uma coisa muito nova, né? Mas eu acredito que futuramente deve entrar também alguma coisa relacionada à residência em extensão, né? Com certeza, né? Isso contribui com a formação. E nós temos aqui também, no caso de outras atividades, a gente deixa, tipo essa residência que o professor Luiz acabou de falar, a gente deixa, coloca definir, porque à medida que surgir, a gente pode ir acrescentando isso na planilha, né? E estrago extracurricular? Se você fez 240 horas de estágio extracurricular, multiplicado pelo fator peso, aqui equivalência de 0,17, você fez 40 pontos, né? Então, se fez 240 horas de estágio extra, além do obrigatório, né? Você pode pontuar por aí também. É, eu acho interessante... Professor, só alguma dúvida que surgiu. Esse estágio, ele deve ser registrado lá também com o Arnaldo? Isso. Hoje, toda a lei de estágio, ela pede que todo o estágio seja registrado, viu? Que as empresas não recebem estagiários sem ter esse link entre a escola e a empresa. Porque se chegar a um órgão de fiscalização do trabalho e pegar um aluno estagiando sem ter formalização desse estágio, mesmo ele sendo extracurricular, ele não vale. Então, esses estágios que estão sendo computados aqui nessa planilha, tem que ser registrado no campus. Ok. E nós temos aqui também seminários e palestras. Se o aluno participou como palestrante de algum grupo de estudo, deu uma palestra no grupo de estudo, cada palestra vale 8 pontos. 5 palestras durante o curso dá 40 pontos. Isso aqui é uma categoria também. Seminários, palestras, workshops, como ouvinte participando, aqui em número de horas. Se você assistiu 20 horas de um evento, multiplicado por um, você consegue fazer no máximo 20 horas. dessa aqui, é só se comprovar com o certificado. Temos participação em eventos também, que é outra, né? Organização de eventos. Cada organização de eventos vale 10 pontos. Você organizou dois eventos durante o curso de zootecnia, você fez 20 pontos. Isso aqui é limitado a 20 pontos, viu, gente? Você pode ver que nessa coluna tem horas máximas, o máximo de horas por categoria, que é quem deve ser atendido, né? Em minicurso, você pode fazer também 20 pontos, que é uma outra categoria, a equivalência dela é 2, tem minicurso até 8 horas. Você comprova com a certificação. Até 8 horas, cada minicurso vale 2 pontos, né? E 10 minicursos que você fez ao longo do curso, abaixo de 8 horas ou igual a 8 horas, você faz 20 pontos no final dessas atividades. Aqui, nós temos também cursos. Cursos é quando a duração desses minicursos são acima de 8 horas, né? Aí, no caso, vale mais pontos também. A equivalência é 4. 5 minicursos acima de 8 horas, você faz 20 pontos. E visita técnicas, né? Hoje, tudo registrado no campus, à medida que você já fez a visita, cumpriu a visita, e eu passo, ou qualquer professor passa a lista de chamadas de quem esteve presente, o setor de estágio já emite um certificado de participação nessa visita técnica. Cada visita técnica vale 1 ponto, né? Você consegue fazer, no máximo, 10 pontos. As disciplinas optativas excedentes, como eu falei, 120 horas, né? De disciplinas excedentes, além daquela que é exigida pelo curso de zootecnia, você consegue 40 pontos já de atividades. Isso aqui é uma categoria. E representações aqui também, que é uma outra categoria, né? Você, como participando de um grupo de estudo, ou um diretor acadêmico, ou um DCE, ou um outro aí, né? Operativo, empresa júnior, o que tiver aí disponível, você consegue, no caso, 40 pontos em duas participações. Aqui, abro aspas de novo. Para cada participação, apenas uma vez ao ano, não é? A representação por ano, como estou mostrando na setinha aqui, e no mínimo, oito meses no ano, para computar a pontuação, viu? Isso aí é importante, atentar esse período. Se fez como representante, se era no grupo de estudo, diretor. Aí, no outro grupo de estudo, se era secretário. Não vai pontuar as duas, você vai poder colocar uma ou outra, né? Nesse período aí. Se tudo for feito no mesmo ano, né? E aí tem outra participação, né? De órgão estudantil, aí como ouvinte, né? Aí você pode fazer, no máximo, aí, 40 horas também. Cada oito meses de participação no grupo de estudo, ou o DCE, ou o Diretório Acadêmico, ou a Empresa Júnior, ou a Cooperativa, né? O que estiver funcionando, e o que o aluno estiver registrado, a cada oito meses de participação, ele pontua 10 pontos. Então, quatro anos, 40 pontos. E estágio no exterior. Quem, alguns alunos nossos, fizeram estágio no exterior, que seja registrado, a cada estágio vale 40 pontos, né? Isso daí. Intercâmbio também. Quem participa de intercâmbio, a cada intercâmbio que participa, tem direito a 40 pontos também, né? No exterior. Se tudo reconhecido pelo campo, de ser educado e declaração, tudo tem que comprovar depois, né? No caso aqui, o que tem que entregar? Hoje, devido à pandemia, nós estamos recebendo esses formulários, todos eletrônicos. O aluno preenche o formulário do Word, coloca a assinatura eletrônica, assina e tira uma foto, escaneia e envia para a gente depois, né? Mostrando as atividades que fizeram, né? Ao longo do curso, numerado, certinho, de acordo com a ordem, vou mostrar um exemplo. E também coloca os documentos originais, né? Escaneados. Isso nesse período de pandemia. Talvez a gente possa até continuar com esse tipo de recebimento que economiza até para o aluno, né? E facilita para a gente também guardar esses documentos aí, eletrônico, ocupa menos espaço. Que todos esses documentos, depois que o aluno apresenta, a gente guarda, né, Luiz? A gente guarda esses documentos aí para comprovação de avaliação do curso. E a planilha de Excel preenchida com as horas, né? E aqui está impressa e assinada, mas hoje está funcionando da forma eletrônica. E o período de recolhimento aí, a gente coloca as duas datas, como eu falei, um no primeiro semestre, outro no segundo, sempre a gente divulga amplamente para todo mundo saber, né? E se perder o prazo, dormir no ponto aí, da entrega do documento, só vai aceitar no próximo semestre. Se for formar, não forma, né? É importante aprender a respeitar os prazos, respeitar as normas, é porque isso também é uma forma de educar, né, Luiz? Exato, claro. A gente vai treinar o aluno, porque se é um concurso público que ele vai fazer, uma prova, ninguém vai esperá-lo, né? Exato. Ele tem que se organizar, ele tem que se prever para deixar tudo arrumado para quando for apresentar e conferir também para não enviar o documento errado, né? Porque no mundo lá fora, ninguém dá a segunda chance, né? Com certeza. Tem muita gente disputando uma vaga, né? Vamos chamar atenção, vamos chamar atenção também que, gente, tem acontecido, já aconteceu de aluno não formar devido à não entrega de atividades complementares. Atrasos são normais, isso aí tem acontecido demais, mas já aconteceu também do aluno não formar devido a essa falta, né, de entrega dessa documentação. Entrega de documentação, não formou mesmo, né? A gente é bem rigoroso com isso, porque é uma forma de educar, né? A gente está aqui como professor, como amigo e também como educador, né? E isso é uma vida, é uma forma de ensinar prática para o aluno. E no caso aí, nós temos exemplos de preenchimento aqui, só por exemplo, para vocês mostraram alguns exemplos, rápidos em sessão científica, como se o aluno foi bolsista, né? Esse aqui é um exemplo aqui, né? O aluno foi orientado professor, você coloca o título do trabalho, o orientador, o período que ele fez, né? E de preferência as horas também. Número de certificado, atividade 1. Sempre numere o certificado e anexem o documento na mesma ordem. Coloca aqui, você colocou lá, depois vai ter a certificação para comprovação, na mesma ordem que você colocar aqui. Aí o artigo científico, como se publicou dois artigos, né? O artigo 2 e o artigo 3. Coloca o nome dos autores, o título, o trabalho, o volume, o página, o ano, né? Tudo direitinho. e coloca o certificado. O primeiro certificado vai ser esse, coloca o número 1 nele, o número 2 nesse, né? E assim por diante, para seguir facilitar para a gente na hora da conferência. Aqui eu pulei já, já fui para 2021, né? Não tem mais coisas, mas aqui para a apresentação mais rápida. E foi colocando, né? Tudo. O número de horas, o que foi, o presidente do diretor acadêmico, né? Escola veterinária da UFLA. Um exemplo aqui, não usou nem do FMG para ver. Uma pessoa petista que a gente criou aí, né? E vai. E no mais, aí o sistema de cálculo para pontuação eu vou mostrar para vocês. Antigamente, os alunos mais antigos do curso, até a ZZ8, né, Luiz? Se eu não me engano, acho que era 80 pontos, mas a partir de agora a gente não tem mais nenhum aluno que seja 80, né? Acredito que praticamente todo mundo tem que fazer 120 pontos, né? Praticamente todo mundo 120 pontos. Por enquanto, né, Adriano? De repente a gente aumenta isso mais, né? É verdade. Aqui eu deixei meu e-mail, o telefone fixo da sala, mas agora eu não estou lá, mas é mais fácil responder por e-mail. E vou apresentar para vocês a planilha. E aqui só para vocês verem, vamos fazer uma simulação que o aluno fez 520 horas de PIPIC. Além de preencher um formulário do Word que eu vou mostrar para vocês, né? Que é aquele primeiro que eu mostrei, coloca o nome, tudo direitinho, assina. Aqui também, coloca o aluno, nome, a matrícula, o ano de início do curso, né? E aqui vamos colocar no PIPIC. Vamos supor que fez 520 horas, né? Estou lá. Espera aí. 520 horas. Você pode ver que multiplicou 520 vezes 0,06. Aí deu 30 pontos, né? É o máximo. O aluno foi bolsista de iniciação científica durante dois anos. Ao invés de fazer 520 horas, ele fez 1040 horas. 1040 horas. Não adianta. Por quê? A pontuação máxima é 30 pontos. Por mês que fez 1040, ele faz o máximo 30 pontos. Por isso que orientam vocês preencherem e treinarem aí, né? E aí você vai ver que artigo científico publicou um artigo, né? 10 pontos. Vai dar 10. Deu 10 pontos. E aqui vai somando aqui no cantinho. Já tem 40 pontos. Aí já... Aqui já fez 40, não fez? Eu estou dentro da mesma categoria que a iniciação científica. Olha aqui que eu estou mostrando com o mouse. Vamos supor que ele publicou aceito em revista artigo, né? Aí ele fez mais dois artigos. Mas ele já cumpriu 40 pontos, né? Ele lança dois artigos aqui, ó. Vocês podem ver que 40 não muda. Por quê que 40 não muda? Porque a pontuação máxima nesse item é 40 pontos. Não é? Por isso que é interessante ir lançando para ver o que está fazendo e a categoria que está. Monitoria. Vamos supor que fez 160 horas de monitoria. Aí consegue. 27 pontos. Não é? E aqui somou. Mais 40, 67, né? E a atividade de extensão. PBEX. Com bolsinho PBEX. Mais 520 horas. Colocar... Nem quase... Vamos fazer 480 horas, né? Aí fez 38 pontos. Já deu 105. Tá faltando o quê? 15 pontos, né? Nem 15. 14,4 para completar 120, né? E aí vocês podem ver aqui. Vamos supor que estágio extracurricular. Vamos supor que fez mais... 120 horas de estágio, além do obrigatório, né? 120 vai dar mais 20, ó. Já fez 126 pontos. Aí sempre orienta o aluno que fizer essa pontuação. Não, não coloca só o que vai dar o 120, não. A gente sempre orienta para colocar mais. Que às vezes a gente está tendo muitos casos de aluno preencher errado. Aí se preenche a mais, coloca mais certificado, por mais que a gente ache que teve erro na hora de preencher e a pontuação vai diminuir, que a gente tem uma planilha nossa, a gente vai lançando tudo de novo para conferir, né? A gente vai lançar aqueles certificados a mais que ele colocou ali naquele processo dele. E às vezes passa, né? Aí dá a pontuação. Mas quando coloca exato, a gente tem problema do aluno ser reprovado. Professor, considerando isso que você comentou, nos últimos anos, então, o pessoal tem tido, assim, facilidade para fazer esses 120 pontos? Já tendo facilidade. Tem, sim. Desde que comece a participar da vida acadêmica, a fazer as suas atividades, a partir do momento que ingressa no curso. Desde o primeiro período. No último ano, é o primeiro período, né? Segundo, terceiro, no máximo, já começa a participar, fazer as atividades. Porque o aluno que fala, não vou me preocupar com isso, não, vou deixar para fazer só no último ano, no último semestre, é quase impossível de fazer. Conseguir essa pontuação. mas ao longo do curso vai fazendo tranquilamente. Entendi, entendi. E aqui a gente pode ver, por quê? É uma coisa, o aluno, vamos supor que nunca aconteceu, o aluno chega e deixa para o último ano, aí vem uma pandemia, igual a gente está vivendo agora, né? Eu tenho seis meses, não está tendo atividade, eu tenho atividade online, tem certificação, tudo bem, quando tem certificação, vale, né? Mas quando não tem certificação, não vale. Aí o aluno fala, ah, mas a escola não fez evento para eu participar, para eu conseguir os pontos. Mas o evento, ele vem acontecendo ao longo dos anos da vida, formação, da formação dele. A escola não é obrigada a dar 20 horas de evento para ele, só para ele conseguir as atividades. Ele tem que fazer ao longo do curso, consegue muito mais que isso. Exato. Não pode deixar para a última hora. E aqui a gente pode observar também, nós temos eventos, aqui é a hora, né? A organização de evento é a unidade. Tem uma planilha aqui que está mostrando o que é a unidade, o que é a hora. Aí vamos supor que ele organizou um evento, ele vai marcar mais de 10 pontos, já foi para 186 horas. Mini curso, abaixo de 8 horas, vamos supor que ele fez 5. Aí aumenta o quê? 5 vezes 2, 10 pontos, né? 146 horas. Importante a categoria que tem, né, gente? Disciplina optativa, excedente, além daquela obrigatória do curso, né? Vamos supor que ele fez 120 horas de disciplina optativa. Ele já conseguiu 40 pontos aqui, ó, nessa categoria. Já foi para 166. E o mínimo é 120, né? Representação, vamos supor que ele foi presidente do DCE no ano de 2019 inteiro, né? Dá mais de 8 meses. Ele foi presente, ele foi secretário no grupo de estudo no ano de 2018. duas atividades. Aí ele vai fazer duas, ele deu, né, opa, deu um erro na planilha, ele colocou um ponto. Aí deu 40. Já deu 40. Aí já você pode ver que já deu, já passou a ouvir bastante. E tem muitas outras coisas, né? É importante colocar data, assinatura, aqui no Excel é difícil fazer assinatura, de colocar uma assinatura, né? Mas o importante aqui é submeter a planilha. Como submete por e-mail, a gente já sabe que o e-mail do aluno é tudo certinho, né? Ótimo. No mais, é isso aqui que gostaria de mostrar para vocês. Tem uma outra planilha do Word, no Word, essa planilha do Word no regulamento, mostra o que é unidade, o que é horas. O aluno tem que ficar muito atento a isso. Muitos não leem, não prestem atenção. E onde é unidade, igual minicurso, minicurso, minicurso abaixo de 8 horas. É unidade, não é o número de horas do minicurso. Aí ele tem que lançar a unidade. Ele fez 5 minicursos até 8 horas. Ele coloca 5 ali na planilha. Não é que ele fez 40 horas. Nesse 5, né? 5 vezes 8, 40. Vamos supor que foi 8 horas cada um. Tem aluno que coloca 40 ali na planilha. E marca errado. E lá está muito claro na planilha que a gente coloca nos documentos que minicurso é unidade. Várias outras coisas são unidades. Representação unidade, não é hora. Ótimo, ótimo. É, a experiência prática, Adriano, mostra que aquele aluno que está engrajado desde o começo do curso tem muita facilidade para cumprir esses 120 pontos. E a gente vê o quanto que isso colabora, todo o quanto que esse processo inteiro colabora para desenvolvimento dos nossos alunos. Então, assim, em nome da coordenação do curso de tecnia, eu te agradeço por estar coordenando, está levando essas atividades complementares à frente, desde quando nós começamos, né, com essas atividades alguns anos atrás, tá, e te agradeço aí por todo o trabalho desses últimos anos, o que eu acho fundamental, tá, para a boa formação, tá, a formação de qualidade dos nossos estudantes. Então, muito obrigado. Eu agradeço, professor Luiz, também pela oportunidade, pelo convite, quando me chamaram, né, para organizar, para estar na frente, né, dessas atividades. Eu acho essencial, principalmente para você, aluno ou aluna, que esteja aí cursando o nosso curso, que não fique somente nas aulas, seja proativo, e a gente vê que muitos dos nossos alunos estão saindo muito bem no mercado de trabalho, né, isso é um diferencial muito grande, tanto nas práticas, quanto em todas essas atividades, isso ajuda muito na formação de vocês e na empregabilidade, né, tanto para quem vai trabalhar diretamente, terminando o curso de graduação, quanto para quem vai fazer, participar do mestrado, um doutorado depois, né, a gente vê que nós temos bons exemplos aí para citar para vocês. Tá certo. Então, muito obrigado, professor. Eu que agradeço, professor Luiz. Até mais.